Simbora! Eu... Eu queria poder me mandar pra você por mensagem Será que é exagero meu Se eu disser que eu já tô com saudade? Saudade! Onde cê tá? Diz o lugar que eu vou rasgar na avenida Quer que cê acha de se mudar do celular pra minha vida? Se eu já tô assim só de pensar Imagina só quando rolar Imagina só quando rolar Onde cê tá? Diz o lugar que eu vou rasgar na avenida Quer que cê acha de se mudar do celular pra minha vida? Se eu já tô assim só de pensar Imagina só quando rolar Imagina só quando rolar Eu... Eu queria poder me mandar pra você por mensagem Será que é exagero meu Se eu disser que eu já tô com saudade? Saudade! Vai! Onde cê tá? Diz o lugar que eu vou rasgar na avenida Eu... Onde cê tá? Diz o lugar que eu vou rasgar na avenida Quem é que cê acha de se mudar do celular pra minha vida? Se eu já tô assim só de pensar Imagina só quando rolar Onde cê tá? Diz o lugar Imagina só quando rolar Imagina só quando rolar Onde cê tá? Diz o lugar Uou!